Seu Joaquim Davi está com um problema financeiro que se arrasta há um ano. Em junho de 2022, foi vítima de estelionato. Alguém usou os dados bancários dele para fazer transferências via PIX e um empréstimo. Essa dívida não é minha. Eu tentei resolver com eles, mas eles falaram que não era eu que tinham usado. A única solução seria fazer um boletim de ocorrência para resolver a situação. Eu fiz, agora estava guardando, ver se resolve. Nas mãos da vítima, o único cartão autorizado por ela para uma conta em banco virtual. Davi nunca permitiu que outra pessoa tivesse acesso nem mesmo aos dados. Eu nunca usei esse cartão, a não ser para uma finalidade só, que era para pagar um seguro que eu tinha do carro. Eu esqueci a senha, não sei ela mais, desde quando eu tinha visto. Em junho, começaram as movimentações. As primeiras transações foram de depósitos via PIX em pequenos valores. Em verde, a gente percebe quatro recebimentos de centavos. Depois vieram as transferências da conta da vítima para a conta do suspeito. Foram pequenos valores também, de 30 centavos a 150 reais. E teve empréstimos. O primeiro, de pouco mais de 250 reais. Como deu certo, o bandido zerou o limite da conta. E agora, as prestações têm girado em torno de 470 a 580 reais. Eu parei de usar ele porque eu não conseguia arrumar a senha e nem desbloquear o cartão. Porque parece que a pessoa que fez a retirada lá, cobriu, deu o limite do cartão. Então, eles não liberaram mais. Para mim, mas para eles, eles liberavam. É mais de 500 a fatura. Deve dar uns 800 reais, eu não sei. No ano passado, o senhor Joaquim Davi abriu uma conta virtual em um banco para fazer a cobertura de seguro do veículo. Ele queria uma proteção para o seu dia a dia, mas nem imaginava que isso se tornaria um problema tão grande. Ele contratou o seguro e fazia os depósitos mensais para fazer o pagamento. Mas, no mês de junho do ano passado, alguém clonou os dados desta conta e passou a fazer algumas transferências de PIX em valores muito pequenos e depois fez um empréstimo utilizando todo o limite do cartão. E com isso, ele não conseguia pagar as faturas do empréstimo e também do seguro do carro, porque o valor que ele depositava, sem saber, não era suficiente. Isso foi virando uma bola de neve e agora o valor está muito mais alto. Claro, ele procurou todas as providências, tanto com o banco, quanto com a polícia e também o PROCON e parou de pagar algo, uma dívida, que não é dele. Eu fui no PROCON, o PROCON que pediu para bloquear o cartão. Depois que eu compareci à delegacia. Casos como este precisam ser registrados na polícia para abrir uma investigação. As fraudes bancárias vão para a delegacia de crimes virtuais. Com o documento, é possível comunicar a fraude à instituição bancária. Ele já apresentou todos os extratos da conta, inclusive com o nome do suspeito, e agora é aguardar uma solução. Eu procuro pagar todas as contas minhas certinhas, mas essa aí eu não pago, não. Então, eu quero que seja resolvida a situação. A gente não tem agência deles, se tivesse agência que resolvia. Mas eu vou reclamar para eles, aonde? Não tem endereço deles, só por telefone. A gente gasta meia hora falando com eles e não resolve. Não, gasta meia hora para tentar falar com eles. A gente não consegue falar. Só quando eles ligam falando. Eu mesmo não consigo falar com eles. Quando as moças ligam me cobrando, aí eu faço a reclamação. Mas eu acho que não é elas que resolvem. Então, ficou na mesma toda a vida.